Os caminhões da mamografia já iniciaram as rotas de atendimentos durante o mês de julho por vários municípios do estado. Esses exames são realizados em mulheres de 40 a 69 anos de idade que têm acesso ao serviço de unidades básicas de saúde. Muitos desses atendimentos são lá na região sul do Piauí. E é pra lá que vamos agora com o nosso repórter Danilo Eliezer, que já está posicionado aqui com a gente. Tem informações na tela do nosso Piauí no ar. Ô Danilo, mais uma vez, bom dia pra você. Quais são as informações a respeito desses exames? Quais são os documentos? Quem é que pode fazer? É com você. Oi, Tracy. Bom dia novamente. Hoje venho trazer uma notícia feliz, né? Prestação de serviço pra população. É um atendimento muito importante. Os caminhões de mamografia. Esses atendimentos vão ser realizados hoje em quatro municípios aqui no sul do estado. Essa é uma rota que está sendo traçada aí pelo governo do estado através da CESAP pra passar por vários municípios de todo o estado do Piauí. Essa rota teve início ontem pela manhã e permanece nos municípios aí durante alguns dias. No dia de hoje, esse caminhão está posicionado em alguns locais. No município de Gilboense, ele esteve posicionado de ontem até a sexta-feira dessa semana. Assim como no município de Padre Marcos, permanece também durante toda a semana. Teve início também em caridade do Piauí. Em caridade, como a população é um pouquinho menor, os serviços vão permanecer somente até a quarta-feira. E já no município de Uruçuí, também aqui no sul do Piauí, vai ter início hoje e permanece até o dia 12 desse mês. Como o município de Uruçuí, entre esses que eu citei, é o que tem uma maior população, aí vai permanecer aí por mais dias pra atender mais pessoas. Como você mesmo já adiantou, esses exames, eles são ofertados pra mulheres de 40 a 69 anos de idade pra poder estimular aí o combate ao câncer de mama. A gente sabe que esse tipo de serviço ajuda a descentralizar os serviços e também ajudar na identificação precoce do exame de mama, que é muito importante. É importante esse combate, não somente após a identificação, mas principalmente na prevenção. E por isso, esses exames vêm sendo ofertados aí desde o ano passado. No ano passado foram vários exames realizados. Ao longo desse ano já foram vários exames realizados. E a gente percebe agora uma intensificação desse trabalho agora nesse mês de julho. Vai passar por vários outros municípios. Esses municípios que eu citei é porque já estão em atendimento, mas tem outros municípios aí previstos pra receber esses atendimentos no mês de julho. Entre eles, Ribeiro Gonçalves, Belém do Piauí, Padre Marcos, Tanque do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Jacobina. Os atendimentos em Jacobina e Cajazeiras do Piauí iniciam logo esta semana também, já na quinta-feira, dia 4 de julho. Então, assim, é muito importante que a população esteja atenta a esse tipo de serviço e procure a atenção primária dos municípios, né? Pra poder receber ali o seu encaminhamento, pra poder receber esses exames que são tão importantes pra população desses municípios. Volto com você aí no estúdio, Tracy. Ô Danilo, que legal, obrigada por tantas informações, com certeza quem tá assistindo vai procurar aí, é da região sul, vai procurar esse atendimento e essa é a missão do nosso Piauí no ar, você é bem-vindo a retornar diante de qualquer outra novidade, combinado? No mais, um bom dia pra você.